Siga a Vila Mariana. Positivo Central, informando saída da Asa 22 para a Lameda dos Cainás 492, por lá é caso clínico. Há 20 anos, esta é a rotina do Grupo de Resgate do Corpo de Bombeiros de São Paulo. A ideia era unir a eficiência no trabalho em situações de emergência com o melhor atendimento às vítimas. Foi um serviço que inovou a forma de fazer o atendimento pré-hospitalar nos acidentes, acidentes de trânsito, acidentes do trabalho, agressões, melhorando a técnica e preservando a vítima. Então, esse serviço de resgate, a principal importância é realmente a sobrevivência, aumento da sobrevivência das pessoas que sofrem acidentes e também a redução de sequelas. O grupo é formado por 792 profissionais, são 264 viaturas de resgate e 4 unidades de suporte avançado. O Grupo de Resgate do Corpo de Bombeiros está presente em 135 municípios paulistas e atende todo o estado. Em 20 anos de trabalho, o Grupo de Resgate do Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 3 milhões de pessoas no estado de São Paulo. Nessas duas décadas, os equipamentos e técnicas de resgate evoluíram muito. Mesmo assim, os velhos problemas continuam sendo obstáculos para os socorristas. Principalmente o trânsito, época de alagamento, época de enchente, você tem a cidade, não só o trânsito parado, mas as comunicações congestionadas também. Outra dificuldade que nós encontramos é a própria ocorrência. Várias ocorrências são perigosas. Desabamento, você vai salvar alguém, você pode ser ferido. Desmoronamento, casos de enchente, onde o bombeiro pode acabar sendo afogado. Então, a técnica que preserva a segurança do homem tem que ser sempre utilizada. Então, a grande dificuldade é a segurança do homem na Zocom, porque são ocorrências perigosas. Outro obstáculo tem sido a influência negativa do cinema e da televisão no ensino de técnicas erradas de primeiros socorros. Isso a gente acredita que a televisão pode melhorar no seguinte aspecto. A assessoria da produção na área de saúde, um médico, um profissional da área de saúde que vai na assessoria, realmente orientar ali na hora, o diretor de cena seja assim, né, como que aquela cena de socorro deveria ser feita. A gente nota muitos filmes, novelas com cenas preocupantes, né, que a gente torce para que não divulgue que vão querer fazer igual.